Talvez começar a resumir muito brevemente o conteúdo da aula passada. O que eu expliquei é que os dados combinatorios para o intercâmbio de intervalos se organizam em diagrama de Rosy, e eu tenho esse diagrama borboleta, onde eu não vou se lembrar a forma do diagrama. E então, tem o algoritmo de Rosyvitch, que é o algoritmo de renormalização, que consiste a olhar, dado o intercâmbio de intervalos, olhar as aplicações de retorno sobre intervalos com o mesmo ponto extremal à esquerda, mas intervalos cada vez menores. Então, essa sequência de operações, esse algoritmo, produz uma sequência de intercâmbio de intervalos, e quando você considera os sucessivos dados combinatórios associados a esses intercâmbios de intervalos, você obtém um caminho infinito no diagrama de Rosy. Por exemplo, começando daqui, você pode... Esse diagrama tem... As flechas tem orientação. Então, você está seguindo as flechas de algum jeito complicado. E você vai obter, então, um caminho infinito que pode ser considerado como o número de retasão. Quando você começa a parar poder iterar o algoritmo, você tem que assumir que o intercâmbio de intervalos é sem conexão. E dado o intercâmbio standard sem conexão, você obtém um caminho que é que chama infinito completo. Isso tem que indicar quem ganha... Quem ganha... Cada flecha aqui tem um ganhador e um perdedor dentro do alfabeto. Aqui, o alfabeto, lembro, tinha quatro letras ABCD. E os caminhos que você obtém assim são os caminhos onde cada letra vai ganhar o número infinito ou de vez. Então, a justificação para chamar o caminho do número de retasão e a proposição se guinche. Se você tem que ter o intercâmbio generalizado, você está assumindo que sem conexão e também que o caminho, então, isso é o nome do caminho associado a T e, então, infinito completo, você escolhe qualquer teser de esta vez e o intercâmbio standard com o mesmo número de retasão, a condição que está aqui permite des escolhas ou teser assim, então, existe uma única aplicação H que vai ser uma semiconjugação então, é monótona primeiro dizer está definido no intervalo onde T está agindo vai para o outro intervalo onde Tz está agindo está e continua crescente no sentido nosso ritmo crescente sobrejetivo e e o mais semi-conjugação isto é o diagram seguindo e comutativo em particular vai ser pode aplicar isso quando o próprio T também é standard e isso está dizendo que vai ser dois intercâmbio 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 modulo conjugação então a prova e não é essa dá uma ideia da prova mas deixando uma parte como exercício a prova e seguindo considera o Z de digamos Tz para começar e que são as órbitas de discontinuidade então eu tenho que olhar a iteração positiva para as discontinuidade as então deixa fazer um desenho eu estava chamando de UiT as discontinuidade do Tz ou T ou JB aquelas do inverso então aquelas do inverso eu posso iterar para French e eu vou também me ter report traje aquelas eu considereu esse conjunto as órbitas das discontinuidade mas na direção que eu penso iterar obviamente e a mesma coisa para T tambando obviamente as discontinuidade Jouté Então a observação principal que eu deixarei o exercício é que a propriedade que Gamma Tz é Gamma T implica e de fato equivalente ao fato que Z T e Z Tz tem son disposto do mex mou gerto par para ordem de IT ITZR Talvez antes de dizer isso é bom observar como fije a hypothese que T é sem conexão e T Z também sem conexão que nessa descrição de esses dois conjuntos os pontos tem único nome dois pontos assim no pode ser iguais então os pontos são tem labilis a Samboa pelo inter i m ou pelo inter o jantai n então isso vale nesse conjunt e nesse conjunt então isto dizemos aqui que se você considera a bi que 100 no momento partiel de Z de T sobre Z de T R que manda um ponto sobre o ponto do outro lado do mesmo nome o mesmo intero mi ou nj então essa abjecção é crescente isso que isso que está significando aqui bom isso precisa de uma pequena prova mas digamos só para indicar a primeira etapa da renormalização de Rosi está precisamente comparando esse ponto aqui e esse ponto aqui as duas singularidades que são mais já direta e dependendo o primeiro passo vai ser um ou outro dependendo se esse ponto é maior que esse ou o oposto então como em particular os dois números são iguais a comparação vai dar o mesmo resultado para T e para T R isso obviamente é um ponto só dentro de esse conjunto mas depois vai ser que usar que T e R estão preservando orientação e se se põe todos os outros por it r 100 e ver cada vez que vai ser um problema o problema está resolvido olhando para o número de rotação e está resolvido do mesmo objeto nos certos sentir do para T para T R isso explica isso obviamente é um exercício a completar não pretendo que serão uma prova completa bom 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 mas depois a propriedade fundamental que esse conjunto Z T R T R é minimal por Kind isso é o terreno do Kind T R é sem conexão então é minimal e isso quer dizer que Z T R é Deus então existe o não que já tudo é completar ou agar agora do intervalo intero com valor do ITZR tal que extensão do anterior que seja crescente porque a imagem já era dense então se você quer preservar a ordem você não tem escolha e automaticamente essa extensão crescente como a imagem era dense isso vai ser continuo isso é automático e também sobre e finalmente como você estava preservando aqui a labilização dos dois lados você tinha aqui uma conjugação partiel entre T e T R sobre esses conjuntos essa conjugação partiel relacion relacion com que era valida nessa conjuntos para menos onde faz sentido o it é rare e depois passando por extensão continua essa relação vai persistir sobre esse intervalo isso completa a prova da proposition bom então eu quero me interessar não imediatamente mas sobre tudo a próxima vez sobre o que vai acontecer para intercambios afins de tipo afim mas antes de eu tenho que discutir um pouco a dinâmica no espaço de parâmetros então Então, qual é o espaço de parametro? O espaço de parametro é em R, vai ser a uma classe de Rosi. Por exemplo, o Nesse caso, o conjunto de vertice, num diagrama de Rosi. Por exemplo, aqui, tem sete vertices aqui. R é uma classe de Rosi, então, a dinâmica que eu vou considerar, é a dinâmica dada pelo algoritmo de Rosi-Vitch. Então, isso é o comprimento de... Isso é o combinatorio, a pi. Isso é o vecteur de comprimento lambda, o vecteur A e o alfabeto, comprimento que são positivos. Mas, para ter uma dinâmica interessante, eu vou ter considerar a dinâmica modulo mudança de escala, isso é considerar o projectivo, o cono, o projectivo do cono positivo aqui. Então, o algoritmo de Rosi-Vitch, define uma dinâmica... Bom, a dinâmica não está definida em todo lugar, porque tem que assumir não ter conexão para definir o algoritmo. Mas, eu lembro que o termo de Kinn está dizendo que se, por exemplo, os comprimentos aqui são racionalmente independentes, estão de fato não tem conexão. Então, em particular, essa dinâmica está definida em quase todo ponto. Se você for considerar o meio, eu vejo, de fato, é definida em um novo complemento de esses 12 casos de igualidade, onde é lambda, alfa, t, você quer que os dois comprimir 12, você tem que comparar, onde é alfa, alfa, b são as letras que estão ficando no final, para combinatoria dada. Esse quer que esse comprimir é já diferente. Bom, isso dá o domínio de definição exata para essa aplicação, mas, do ponto visto é agora, que é definida em quase todo ponto, vai ser positivo, e terá número infinito de vez. Então, essa dinâmica é o objeto de interesse principal, é um resultado do fundamental do Vitch, que diz que existe uma única, modulo escala, medida invariante absolutamente continua que o respeito à classe da medida global, isso é bom, mas, que é menos bom, essa medida é infinita, não tem volume finito. é infinita, mas, não é torno mais sim, é conservative, conservativa, quer dizer, que não existe nenhuma conjunta de medida positiva que seja adjunta dos itérables. Mas, voici, digamos, essa medida infinita aqui, que esse problema já existe, no caso de igualdade, porque a dinâmica, se vai se desenha a aplicação que é hervé, no caso de D igual 2, se vai se obtém uma aplicação bem conhecida assim, onde vai se tem dois pontos fixos sem 0 e 1 que estão parabólicos, que proíbe a existência de uma medida absolutamente continua finita invariante. Então, a solução está bem conhecida no caso de igualdade, que é passar para aplicación de Gauss, isto é, passar que, bom, vai ficar aplicación de Gauss. de fato, a mesma solução existe em geral, e essa solução foi implementada pelo Zorich. Então, você vai acelerar o tempo, substituir essa aplicação QRV para uma nova aplicação definida no mesmo conjunto, mod 0, que é simplesmente agrupar iterações da anterior que têm o mesmo tipo. tipo que a dizer top ou bottom. Vamos dar um exemplo aqui. De fato, tem o mesmo tipo e a mesma coisa e fácil checar que tem o mesmo nome. Então, por exemplo, se você vai começar aqui e vai começar fazendo do, então, depois, trecho vai fazer isso, depois, D, A, etc. Então, o que você vai fazer? Essas duas iterações onde é o D ou o ganador, or, que são em base do tipo top, que, como um batido iteração só para a aplicação que é. Depois, essas três voltas aqui, que são tipo o botão, com o ganador C, vão contar com outra segunda iteração de que é. Depois disso, conta como uma iteração de novo, depois disso, etc. Como uma iteração. Então, eu acho que o princípio é claro. Então, realmente, são as mesmas órbitas. Simplesmente, você vai se acelerar o tempo. E isso é suficiente para obter uma situação que é penamente satisfatória do ponto de vista da teoria ergodica. Então, que é? Tem uma única medida absolutamente e continua com respeito ao BG. Mas agora é uma probabilidade. 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 Absolutamente, continua com respeito ao BG. Bom, como é única e ergodica, obviamente. isso vai permitir de usar todos os instrumentos da teoria ergodica. deixa eu chamar de museu e essa medida. Tem mais alguma coisa a respeito. Então, isso é realmente no certo sentido. Eu não quero, obviamente, quando eu quero usar o resultado da teoria ergodica e eu considerar que é esse, mas do outro lado eu quero continuar a pensar em QRV. De novo, é mais uma questão de saber de que é o tempo que vai ser considerado, o tempo correto e o tempo que vai ser relacionado a QRV. Basicamente, QRV tem as mesmas propriedades. Bom, a uma coisa que eu quero fazer também, que vai ser necessário para seguir, é considerar a extensão natural de QRV ou de QZ. Eu quero fazer essas aplicações que no momento obviamente não são invertíveis, como eu, pensando em uma chance de Gauss, não é invertível, implementar essas transformações, considerar que seja invertível. Então, para isso, vai se introduz que é o chão da 12 de suspensão, e isso leva a construção de superfície, a suspender o intercambio de intervalo para obter uma superfície e não vai entrar demais nessa teoria de superfície de translação, que não é, eu não quero que seja o assunto de minhas aulas, mas, obviamente, aqui, vou ter discutido brevemente isso. Então, damos a suspensão e o conjunto de ton, então, ton, vão ser variáveis duas, não duas, mas as partes imaginárias correspondendo à partes reais que seria o lambda, o comprimento, então, ton, o conjunto R, R, continua R, A, e, então, esse conjunto depende de um dado do combinatório do Pi, que é Pi, T, Pi, B, como sempre, vai ser pedindo que a soma do esto alfa seja positiva se vai ser soma para o T ou alfa que aparece no início da linha top e a mesma coisa se vai ser soma para os alfa que aparece no início da linha bottom desta vez a soma tem que ser negativa e, obviamente, vai ser tem que tomar os valores de que stricamente menor que D. senão, vai ser teria uma contradicção para que a igualdade isso define um cono MRA não vazio é fácil de checar um cono não vazio aberto MRA convexo e como vai ser usa um tal dado que eu penso então, vai ser usa isso para construir uma superficie translação então o jeito vai ser forma então dado um lambda então lambda é simplesmente um vecteur de comprimento um vecteur com coeficientes positivos vai ser forma esses vectores complexos e depois então eu estou fazendo o desenho como no caso de fato que eu estou fazendo não é exatamente o caso geral mas é suficiente então vai ser bota os vectores na ordem suggerida pela indicada pelos dados combinatorios acima e em baixo e a maior parte do termo vai ser então que que dá que a condição que estão aqui estão dizendo que esses pontos aqui estão acima da reta horizontal e esses pontos em baixo estão em baixo da reta horizontal o último aqui não pode ser acima em baixo não diz nada a respeito então em geral isso é suficiente para garantir que isso seja realmente um polígono convexo não não um polígono no plano mas infelizmente tem alguns casos onde você pode interceptar por aí na parte final mesmo assim vou esquecer desse pequeno problema porque tem uma construção um pouco mais complicada a explicar que funciona em todo o caso que é chamada zíper rectangle que vem do Vitch e que tem particular explicada nas minhas notas no site do Collegio de France mesmo assim digamos é mais fácil explicar essa construção onde vai ser formado esse polígono e vai ser fabricando uma superfície identificando por translação os lados opostos então vai ser tem assim uma superfície mas uma superfície onde está marcada com singularidade singularidade que corresponde aos verticis do polígono então nessa nessa particular nessa é fácil explicar que o gênero da superficie de hoje nessa case e o número S, em geral, vai ser o número de pontos singulares que corresponde aos vertices do polígono, que é esse número nesse caso é o. Em geral, a relação entre o número de intervalos D, que é 4, o número de pontos marcados, é S. Bom, essa construção, e não vou falar realmente que mais da superfície que é aqui, dessa superfície translassante que é nesse momento agora, só e o momento de indicar talvez também como essa matriz ômega que apareceu antes, que estava relacionando o vecto de translassante e o vecto de comprimento, essa matriz ômega, que é antisymmétrica, como é relacionada essa figura aqui. Então, vai ser, se o chamo de M a superfície que é o vecto de comprimento aqui, se o chamo de sigma, o conjunto de pontos singulares, aqui, sigma tem um ponto só, mas geral pode ter mais de um ponto. Então, vai ser ver que... vai ser, tem um... Então, vamos pegar uma sequência de grupos de homologia. Então, aqui é a homologia de M menos sigma Z e o teño aqui, é esse Theta aqui. É esse Theta que vai ser ver a parecer, como é identificar aqui, isso vai ser ver que de fato são elementos aqui, e não são são elementos aqui, mas você pode checar facilmente que o Theta alfa, alfa no alfabeto, forma uma base desse primeiro grupo de homologia. O Theta que corresponde ao caminho juntando através do polígono um lado com o lado oposto. Do outro lado, esse último grupo de homologia que é a relativa de M relativa a sigma aqui, vai ser Theta ou Zeta que eu adivinei, que são caminhos na superfície, que vão de um ponto marcado para outro ponto marcado. Então, esse Theta alfa, alfa M1, vai ser podido, que é o problema, que eles formam a base desse grupo de homologia. Observe que esses dois grupos têm dimensão D, assim, ou sigma têm espontos, a dimensão desses dois grupos, enfin, c'est ZD, ZD. Do outro lado, esse tem aqui um grupo de homologia absoluta que é a dimensão 2Z, ou uma aplicação, disculpa, que não é sobrejectivo, e aqui a injectivo, vai ser podido, vai ser que essa relaciona aqui, tendo muito também a parte complexa, vai dar que ou Zeta alfa são relacionados a relaciona entre Zeta, então, de fato, o Theta vai ser empurra, pela sequência para ficar aqui, e eu prendo o Theta em termos do Zeta, e vai ser, vai obter exatamente essa relaciona aqui, que essa relaciona que estava definindo o ômega, e não é a parte real, que você sente, essa relaciona aqui, porque essa parte real, do Zeta, são os lambda, então, vai ser ver, que, então, de fato, a imagem, essa aplicação é sobrejectiva, o Theta é a uma base, então, obviamente, essa imagem é a que é a dimensão 2Z, a que é a injectiva, então fica a dimensão 2Z, isso explica, porque, essa matriz, o ômega, e a ra de fato de dimensão 2Z, e, e, além disso, você pode também ver, que o Theta e o Zeta são formas de base do Aich, do ponto de vista, da teoria de intersexão, que o Zeta vai intersectar o Theta correspondente, exatamente em um ponto, como eu digo aqui, e não vai intersectar os outros Theta, então, essas duas bases, são duas, ou uma da outra para intersexão entre esses dois grupos de homologia, e, então, essa matriz e omega, então, pode ser considerada, como a representante ou a intersexão, ou uma vez, vai ser empurro tudo nesse grupo aqui. Ok, então, isso é uma interpretação simpática dessa matriz antisymmétrica omega, e explica por que o chamete de gê, ou o rango de l, e, de fato, duas vezes, o gênero da superficie vai ser optêmico. Ok, então, o que interessa para mim, de fato, é simplesmente extender a dinâmica o que interessa para mim, o que interessa para mim, então, a imagem do projectivo, trabalhando sobre um pi estrela, com uma certa flecha de pi para pi estrela, e então aqui a formula errada Tb-gama menos um lambda, que eu escrevi a última vez, que é lambda chapéu. Então a gente vai considerar uma extensão, então a gente vai chamar QRV, uma extensão de 10, onde eu estou agora a tom de peta pi, e que vai ser simplesmente, que é pi Tb-gama menos um lambda, com uma têcha, e a mesma operação sobre o tom. A mesma operação sobre o tom, então, de fato que eu fiz, e realmente se eu poderia concentrar essa escrita, olhando pi Z, e indo para pi estrela, porque o Tb-gama menos um estrela, Z, Tb-gama menos um Z, já que Z está está definindo assim. Uma observação, e que vai ser respeito a descegir todas as condições, vai ser polo checardo, que a imagem, Tb-gama menos um de gama, vai ser têta pi estrela, ou pi, com, aqui, epsilene, onde é epsilene igual T ou B, dependendo do tipo aqui, top ou bottom da flecha que está aqui, e Ttpi epsilene, vou adicionar uma formula aqui, vai ser, digamos top, top correspond, já pode dizer, que a soma completa do esto alfa, desta vez já soma total, sem restricção, seja négative, e se fosse bottom, seria positivo. Ok, então, essa têta pi, que não é duas metades, se você quiser, e a coisa absolutamente dual, do espaço do lambda, no espaço do lambda, você tinha um simplex, um compositivo, e esse simplex, tava dividido em duas partes, dependendo do tipo, top ou bottom, que vou aplicar, pode ser isso, ou oposto, e cada um deles, tava indo sobre um simplex completo, isso pela aplicação QRV. Então, enquanto isso, tá acontecendo a coisa oposta, sobre a coordenada Tô, isto é, ou cada, desta vez, não é necessariamente um simplex, mas, essa coisa aqui, trabalhando sobre a metade, e, então, isso é, no espaço do Tô, e tem, esse tipo de, onde há de subdivisão, e dependendo do sinal, da soma total, do Tô, ao FAC. Bom, então, o Sockero dizia que, e essa aplicação, então, que é realmente considerada como uma extensão natural da anterior, vai ser podendo também fazer a mesma coisa para a aplicação de Zorich, e desta vez, essa aplicação de Zorich, pode ser uma aplicação de retorno da anterior, então, de retorno de Kervé, bom, sembré, um subconjunto, não vou precisar de subconjunto, mas, é completamente explicito, subconjunto. Conjunto. Ok. Ok. Agora é o momento de introduzir um objeto, muitas pessoas aqui, certamente já ouvirão o Marcelo ou Arthur falar, e o co-cycle de Konsevich-Zorich. A definição é muito simples, é um co-cycle acima da dinâmica, digamos, no momento, e vou olhar que é hervê, mas, eu posso ter que também considerar a extensão natural, e vou ter que considerar a extensão natural também, mas, eu não momento suficiente, isso é, que é hervê, mas, então, eu vou tomar um vector, um R potencia A, aqui, eu vou chamar de gama, como sempre, a flecha de pi para pi estrela, de jeito que lambda estrela, era Tb gama menos um lambda, então, o co-cycle de Konsevich-Zorich, vai sombrar a variável elevada, a variável adicional, vai ser por bigama. isso é a definição, então, para, temos que interpréter um pouco, porque é interessante, por que corresponde a certas somas de Birkhoff, do meu ponto de vista, tem várias razões consideradas interessantes, mas a minha, por menos, nessas aulas, é ligada com certas somas de Birkhoff. suponha que, eu começo, com o intervalo T, definido, associado a pi lambda, o intervalo standard, o intervalo standard, sem conexão, que eu chamo Tz, sobre o intervalo inicial I0, depois de várias iterações, do algoritmo de Rosievich, e tudo produzindo o intervalo standard, que é o retorno, a aplicação do retorno, sobre o subintervalo I, subintervalo inicial do intervalo I0. Isso funciona, então, vamos chamar também, o caminho do diagrama de Rosievich, que correspond agora às várias fléches, o caminho que vai de pizera a pi n, que correspond à parte inicial do número de retascent, de T, as n primeiras iterasões do algoritmo. Então, em particular, vai ser tempo que lambda n e Tb, gama n menos um de lambda zero. Então, vai ser ponto de considerar que o chamo de soma de Birkhoff especial, se firme a função sobre I0, e o quero considerar a soma seguinte, e o tou, x e o ponto min, e eu vou olhar a órbita de x até o tempo de retorno. Então, Qx e o tempo de retorno do ponto x min, iterando por TzR, e então eu vou somar fino ao longo dessa parte da órbita. Não é uma soma completamente standard, porque o tempo de soma 100 depende do ponto x. Bom, ela depende do ponto x, mas vai ser ver que, de fato, essa função Q de x é uma função constante por pedaço, de fato, essa função tem uma uma valor constante Qαn sobre o intervalo Iαn. Bom, isso é só dizer que a função é constante sobre cada subintervalo de Ien denominado Iαn. Então, a observação principal, porque como que esse ecocycle vai entrar aqui, e que considera o caso especial, onde é essa função, então, isso é uma função sobre e essa função é uma função sobre Ien. E como esse com uma função sobre Izer, e esse processo fabrica uma função sobre Ien. Agora, a observação trivial, mais importante, é que se FI, suponha que FI, seja constante sobre cada subintervalo inicial do Izer. Isto é FI igual a FI α sobre I α T do intervalo inicial, do intervalo inicial Izer. do Izer, então, de fato, a mesma propriedade vale para SIN FI, e não são vales, mas ou valores ou valores de essa função sombra ou intervalo I, I, α, N, de SLAVEJ, obviamente, e, dado pelo cossi, que está aqui, isto é, você toma o vecteor FI, FI pode ser considerado agora como um vecteor R potentiel A, dado pelo valor S sobre os vários intervalos, você aplica essa matriz Bgama, você obtém ou retrouver o vecteor Bg e R A, então, você olha a componente de ordem alpha, e você obtém o valor dessa sombra de Birkhoff especial sobre esse intervalo. Ok? Então, realmente, você tem esse opérador, esse opérador de sombra de Birkhoff especial, a priori, agindo sobre funções, eu passo à dimensão infinita, mas se você está agindo sobre um subespaço de funções de dimensão finita, esse espaço que se identifica com R potentiel A, então, você manda esse subespaço de dimensão finita no subespaço correspondente para o novo intervalo, e a matriz dele na base natural, na base canônica, a matriz dele é dada pelo Bgama. Então, realmente, esse co-cycle aqui pode ser considerado como digamos o operador som a Birkhoff até o tempo de retorno dentro do contexto do algoritmo de Ruziwitch. Então, vamos observar a fazer sobre essa matriz Bgama e que se lembra que a gente tem essa forma lá, se vai ser ali os vectores de tranche lação, o vectores tranche lação, o vectores tranche lação, o vectores t de x, o vectores delta tal que t de x é igual x mais delta sobre i alfa t. Então, obviamente, quando você vai iterar o t, você vai somar essa função, isso é uma função constante por pedaço, e de fato, então, esse detector é sem e obtido a partir do vectores inicial para essa operação de som a Birkhoff especial, em particular, do ponto de vista da matriz, vai dar tal dado para essa formula. Tentemos as duas formulas que estão aqui e as relações entre os B disculpa a relação entre os delta e os lambda que é que delta inicialmente era relacionado com lambda com a matriz omega com a combinatoria inicial, mesmo relacion depois de n e ter a 6 então, se você junta essa 4 relacion S S e S vai se vai optar que omega pi n trans posição menos um igual b gamma de n omega e pi zero ok então isso tem dois consequências ou uma consequência a primeira coisa é que vai se ver que a imagem é geral bom no caso desse diagram de rosy as matriz omega tina ranko maximal 4 então essa affirmação é trivial não tem contido dommage é geral o ranko de omega non é maximal então esses espaços aqui são subespaços não triviais de r potencia a e essa relação está mostrando que esse fibrado se você quiser você tem um fibrado acima do diagram em cada vertex aqui você bota a imagem do omega correspondente essa imagem tem ranko constante mas o subespaço é diferente em cada vertex então esse fibrado acima do diagram é invariante pelo cocicle do origem que está aqui isso é a primeira coisa e a segunda vai junto com isso e que se restringe agora a b gama a essa imagem e que você bota em cada imagem a forma simplectica definida por omega essa matriz omega era antisymmetrica então como toda matriz antisymmetrica vai definir uma matriz ou uma forma simplectica sobre ou a imagem dela então sobre essa imagem bota duas formas simplecticas aqui e aqui não são duas formas diferentes uma em cada vertex então essa matriz vai ficar simplectica ok se você está interessado em que está acontecendo no resto digamos donando nesse diagram não há resto essa imagem é tudo mas geral vai ser polg de fato escolher uma décomposição de RA escolher ou um suplementar se você quiser e uma base de suplementar de um jeito coerente de fato que aqui vai ser a parte essencial que é a parte simplectica que intéresse bom aqui zero porque isso é conteúdo ou conteúdo dessa afirmação e que aqui tem zero mas vai ser podge de fato garantir que a acção sobre o cos e de estavé sobre RA mandulo a imagem se já realmente acção pela identidade então realmente não tem dinam nenhuma dinamica do cos ciclo no cos de RA pela imagem aqui tem alguma coisa que triangulaire que é uma forma triangulaire onde uma parte trivial aqui ou uma parte que é parte de interesse essencial aqui e uma parte triangulaire que existe ok bom então o teorem principal con relação à esseco cycle e o teorem des avila viana que diz que os exponentes então vai setem uma dinamica acima do crv bom eu prefiro definir acima do crv mas vai querer aplicar o teorem do seledense e para isso vai ser a precisão de uma medida de probabilidade então vai passar vai acelerar o tempo e considerar o cycle acima do quese acima do quese como a medida erra ergodica a medida de probabilidade invariante da por Zorich essa medida erra ergodica vai fornecer exponentes de Iapunov que vão ser constante en quasito dupont e então esses exponentes os exponentes de Iapunov do que o cycle B gamma eu tenho que restringir obviamente o fibrado par imaginaria de omega porque nessa parte a gente viu que está agindo pela identidade essa parte de dimensão S menos 1 essa parte de dimensão 2 G e essa parte de dimensão S menos 1 S é o número de ponto marcado na superficie então nessa parte interessante a parte simple que aqui os exponentes são simples então vou escrever os exponentes que é um exponentes maior que o chame o teta 1 então como é simplectico os exponentes são simétricos com relação a zero e em particular isso quer dizer então isso extengiu um resultado anterior do fornir que tinha aprovado por uma método completamente diferente do Arthur e do Marcel que teta g era positivo isto é que o ciclo era hyperbólico e os exponentes eram diferentes de zero mas o fato de ser simples implica em particular que é diferente de zero o resultado ainda anterior mas bem mais fácil do Vitch e mostrar que teta hum é simples isso digamos isso é bastante velho isso é relativamente recente isso é o último resultado que contém todos os outros ok bon muitas pessoas aqui certamente já ouviram falar seja Arthur seja Marcel falar sobre esse resultado e obviamente eu não vou demonstrar ou fazer nenhuma alusão a prendre doutro lado eu vou usar esse resultado eu vou usar o resultado na discussão de intercambios de intervalos afins tal vez eu vou realmente como eu falei eu vou usar esse teorema então deixa um pouquinho discutir simplesmente como o que está dizendo esse teorema do ponto de vista reinterpretando em termos de somas de Birkhoff especiais então você vai ter uma decomposição a priori como começar com ESER então depois é um de pi lambda e dois para quase todo pi lambda você vai ter uma eu vou parar em EG e não vou ir mais longe porque eu não quero separar de fin ou a parte imaginária começar com RA e não tudo passando para um sub espaço então nessa sentir do e para aqui então aqui a que dimension do es espaço pi lambda e e então e a propriedade e a seguinte então se eu estou tomando ma fonction W W vai ser uma fonction que pertence a E de pi lambda eu quero pensar a essa fonction como uma fonction constante sombra e alfa 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 intervalo initial e vou considerar a soma de Birkhoff dessa fonction então e essa forma de Birkhoff vai ter de novo o número finito de valores eu vou olhar o crescimento logarithmic mas só que tem cuidar um pouquinho aqui que eu sei isso n aqui está desenhando o tempo de Rosjevic o número de iterasão para o algoritmo de Rosjevic então como esses exponentes aqui são relacion à iterasão de Zorich porque eu tinha uma medida de probabilidade o tempo que eu tenho considerar e que eu chamo anotar assim ZDM e o tempo de Zorich isto eu itere n vezes o algoritmo de Rosjevic mas do ponto de visto da iteração de Zorich isso corresponde ao número menor de iteração que eu estou chamando ZDM então essa taxa de crescimento vai ser no mínimo no máximo teta i teta imai jume ok ok alors em particular bon isso é a costum que essa notação aqui primeiro o exponente maior o exponente maior corresponde a tomar i igual zer e em particular é pod a r e escrever igual e nese 15 e ten tomar w me menos e mais jume talvez seja mais preciso aqui me imaginando seguindo então nesse caso vai ser exatamente obviamente disculpe esqueci de botar o limite aqui quando n vai paru infinito então em particular se o tomo por exemplo w é igual um a função constante é igual a um a fome ad bir kof nese caso restrito a i alpha n é simplesmente o tempo de retorno eu estou somando a função um até o tempo de retorno então por definição eu vou obter o tempo de retorno e você vê que a taxa de crescimento dos tempos de retorno é dada por theta um o maior exponente eu posso escrever digamos que alpha n da ordem nese sentido aqui obviamente de theta um z d se estou olhando ao exponente seguido é um pi lambda é completamente explicito isso é simplesmente o conjunto de w que tem mediaser c tem que crescer menos rápido que disculpe então som mediaser e então nese sub espace que vai ser menos e dois vai ser vai ter um taxa de crescimento tout é dois etc etc aqui você vê esse espaço é bem explícito infelizmente isso só vale aqui o espaço seguinte já não esse espaço eu vou considerar quando o gênero serve no mínimo dois esse espaço seguinte é geral não é esse espaço obviamente está sempre definido para toda a valeur de lambda o espaço seguinte não é não é esse sub espaço é só é definir que tp e a dependência não é tambora a dependência é mesurable mas ele vai ter um papel importante daqui a pouco ok então eu vou abandonar brevemente esse éco-cycle de Zorich quando se vive Zorich mas para eu vou usar esse éco-cycle de fato daqui a pouco para estudar intercambios afins e eu posso dividir como eu quiser o intervalo de dois jetos diferentes isto é eu vou ter uma subdivisão por i alfa t uma subdivisão acima uma subdivisão pelo i alfa b e agora os comprimentos nós precisamos ser iguais de fato qualquer subdivisão vai produzir o intercambio afi e a o slope a inclinação da aplicação no intervalo e alfa t e relacionado e dado para essa fórmula como sempre é melhor considerar os logaritms de derivadas considerar a própria derivada então é vou chamar de w alfa exponencial w alfa a derivada da fonction restrita ao intervalo i alfa t então w alfa vai ser o logaritmo da derivada então não é por acaso que estou usando a mesma notação que aqui e de fato essa fonction w é uma fonction constante sobre cada um dos subintervalos ok now isso é o t uma observação talvez préliminar tambem eu sempre chamei de d ou número de letras no alfabeto então a dimensão normalizada digamos dos intercambios standards então eu tinha que escolier os comprimentos ou seja a dimensão do projectivo era mais era de menos zoom obviamente a dimensão do espaço o espaço de o espaço de intercambios afins para cada combinatoria fixe vai dar um subespaço de dimensão dois de menos zoom disculpe dois de menos dois a dimensão dos intercambios afins ok então eu vou logo explicar qual é relacion enfin por que que esse co-sig dos origem vai entrar logo na nessa estude de intercambios afins suponha que vai ser aplica vai ser começo comte sobre o intervalo isera e aplica um certo número de vezes do algoritmo de Rosevich e acaba com um certo tn sobre o intervalo in a primeira observação eu não me lembro se eu fiz essa observação na segunda mas se eu não fiz eu deveria ter feito e que se você começou com o intervalo afim esse tn ainda vai ser o intervalo afim isso é fácil checar que aplica a de retorno e afim a segunda coisa é checar qual vai ser a inclinação do tn com relação à inclinação inicial t vai ser que fazer o produto das derivadas e produto das derivadas como sempre quer dizer que você está fazendo a somme de Birkhoff do logaritmo da derivada dessa função w alfa então de fato você vai ter uma relação i alfa nt b i alfa nt exponencial w n alfa e ou a inclinação w n ou vecteur d'inclinação ou novo vecteur d'inclinação logaritmo das inclinações e simplesmente a somme de Birkhoff dessa função w entre os termos e a matriz b gamada n aplicada ao vecteur w você pode dizer a somme de Birkhoff com relação a esse intercambio afim e eu estava discutindo no momento atrás somme Birkhoff com relação ao intervalo standard mas de fato aqui eu estou realmente considerando funções que são constantes sobre cada intervalo então de fato o resultado é exatamente o mesmo e eu posso digamos se eu considero um t-strema um intercambio standard e que tal alors suponha por exemplo que suponha que os dois tem o mesmo número de rotação isto temo essa semi conjugação entre os dois então a função a função eu estava considerando estava vivendo aqui mas como é constante por pedaço eu posso de fato projetar essa função uma função por agora definida no intervalo onde o t-strema está agindo e essa função com os mesmos valores obviamente um vectores e esse vectores e vou aplicar agora ou o consigo de conceviz do ou se você prefere as somas de Birkov especiais que estão aqui então enquanto você está considerando transformação e já fin com derivada constante por pedaço realmente se não fazemos uma diferença fazer uma soma de Birkov com relação a t ou com relação a t extraira que é semi conjugado a t se o t for generalizado étant a função logarithme da derivada que réapparaissera aqui não seria mais uma função constante por pedaço então por exemplo a projeção aqui já iria começar a causar problemas é uma das coisas que faz que o caso afim é mais fácil de considerar discutir que o caso de intercâmbio generalizado ok então temos essa relação que está dizendo exatamente essa relação dizendo quais as inclinações que vão aparecer quando iterar o algoritmo de Rosevich começando com esse intervalo a fim a primeira coisa que eu quero discutir e então eu trabalho com Stefano Marmi e Pierre Moussa que é uma descrição de como que é o conjunto de intercâmbio afim que tem o número de rotação dado e que tem também a inclinação dada então então antes de escrever uma proposição deixa escrever uma definição então essa uma que é paranormalizado então o conjunto de intercâmbios afim normalizados o intervalo que tem comprimido um e isso que se refere ao um aqui com número de rotação gamma então gamma quando a falando de número de rotação é sempre infinito completo irrationnal irrationnal mas sentir número de rotação gamma e inclinação exponentiel w bom se não botta condição sobre o número de rotação é basicamente facile a descrever porque se tem essas relações que relaciona os comprimentos em baixo e acima e relaciona também que a soma tem que ser igual a um acima e em baixo então isso descreve um conjunta afim convex compact compact dimor compact e convex a coisa delicada aqui isso não não é vazio se somente assim existe o intervalo standard desta vez deixa discutir um pouco isso no caso mais usual e o caso de Mazurevich onde é unicamente ergótico então nesse caso o número de rotação corresponde a un único T estrel aqui o único modulo mudança de escala isto é o vecteur lambda e modulo escala completamente determinado pelo gamma então de fato essa condição que eu escrevi vai simplesmente determinar o hyperplane e uma condição que não é surpreendente a condição que o logaritmo da dérivada tem que ser de média zero e no caso unicamente ergótico as somas de Birkhoff vão evoluir uniformamente como a média da fonction então você vê quando você olha essa formula aqui isso é do somas de Birkhoff se a média não fosse zero seja positiva seja negativa e se não seria evoluir de um jeito exponencialmente grande ou exponencialmente pequeno depois quando n fica grande mas isso como a soma dos comprimentos dos dois lados devem ser iguais isso obviamente não é possível então uma coisa óbvia é que a condição de média zero no caso unicamente ergótico é necessário bom depois eu tenho ver também é suficiente e formular o resultado geral digamos no caso que não é necessariamente unicamente ergótico basicamente isso é o resultado mas eu não vou realmente discutir essa prova desse resultado aqui porque não é muito interessante mas eu vou discutir mais a segunda parte que é descrever esse conjunto condonant evasio e um simplex dimensão termenou zoom e o interesse que esse simplex vai ter uma ou mais a dimensão vai ter uma interprétação natural isso vai explicar isso na prova realmente ok essa parte fica eu espero que essa maior explicação hoje mas digamos há uma descrição bastante satisfatória desse conjunto quando não é vazio a gente vai ver que isso de fato corresponde a um número possível de intervalos de órbitas de intervalos de range e essa parte aqui isso é para discreto isso é para contínuo isso é que está acontecendo fora do conjunto de fora das órbitas dos intervalos de range eu vou explicar isso bon a única eu não afirmando nada sobre a dimensão r a única coisa que é r certamente inferior a d eu não sei é bem probable que val alguma coisa melhor no caso de quando tudo olhando o caso standard o caso standard w igual zero logarithme da inclinação igual zero então que é o caso standard esse caso standard a gente é o tinha indicado não mostra mas indicado que nesse caso a dimensão que é optém aqui a dimensão é o normalizé isso é o cone que eu chamei de C de Gamma na aula anterior só que é o cone normalizado então é por isso que eu introduzi o menuzum aqui o menuzum vem da normalização e nesse caso r que a dimensão do C de Gamma é menor que g o gênero da superficie então basicamente e no máximo a metade de fato é bem possível que nesse caso o também essa dimensão r não passa de gê eu não sei mostrado bom o outro lado eu vou explicar essa parte mais jem detalhe agora finalmente eu uma observação antes de passar para a description de esse conjunto aqui se vai ser um liando as dimensões totais aqui vai ser 2d menos 2d dimensão a dimensão do conjunto total afim mas aqui o Gamma que corresponde ao número de rotação tem variando o número espaço dimensão moralmente demensão porque isso corresponde ao conjunto dos intervalos standard se vai se quiser e o W é geral no caso generico essa restrição sobre W e uma restrição de co dimensão um então o W também vai variar num sub espaço de co dimensão um então a priori vai já tem demensão dimensão que vem daqui demensão dimensão daqui como a dimensão total é 2d menos 2d vai se pode esperar que esse conjunto seja dimensão zero e como é um simplex isso quer dizer que deve ser um ponto e só para esperar que esse conjunto seja com frequência um ponto e eu já expliquei no caso standard que existe exemplos onde a dimensão SG e certamente não é sempre um ponto com certeza tem excepções mas até ter um resultado parcial que seria dizer um resultado que certamente é de esperar e que para quase tendo lambda aqui isto é quase tendo número de rotação para quase tendo número de rotação e quase tendo de inclinação admissível quase tendo admissível isso seja realmente um ponto mesmo assim esse resultado que certamente é bem verossível não é tão fácil mostrar porque a aplicação que associa a aplicação número de rotação aplicação t da número de rotação t e essa aplicação não é lisa muito longe de ser lisa já no caso do difomorfico do circulo então não há nenhum théorém de tipo sardo de topologia diferencial que permite a priori render esses argumentos heurísticos contando dimensões que explique estão ficando heurísticos infelizmente se eu não consigo fazer alguma coisa mais precisa então deixa voltar agora sobre essa descrição são aqui e eu tenho essa relação entre o comprimento então eu estou usando como parametro o comprimento dos i alfa t então o espaço de parametro e o espaço do simplex inicial que é o conjunto de i alfa t igual que é o simplex dimensão de menos então afirmação que parece aqui é temporizado certamente que você ganha alguma coisa aqui não vai ser um simplex de dimensão maximal disculpa não até isso não tenho certeza que você mostra então não ok então vai ser um sub simplex dentro desse simplex grande aqui ok agora então como ver isso e você escolher a uma primeira parte vem vem de fazer toda a prova dessa afirmação que eu não vou realmente explicar mas que diz que a priori esse conjunto é um convexo compacto basicamente porque cada étape a inclinação me dá esse simplex total e depois eu vou avançar avançar dentro dentro do número de rotação dentro da fraction continua se você quiser e cada étape vai fazer uma restrição aqui e tem que checar de fato que essas restrições a cada étape guarda a convexidade depois eu tomando a intersection vai ter uma intersection de convex que vai ficar convex e a compacidade está saindo da mesma técnica de compacidade que eu expliquei a veja anterior onde as matrizes B-Gama estavam jogando o cone positivo dentro dela então a intersecção do cone convexo aberto acaba sendo fechada precisamente porque a intersecção do cone aberto e também a intersecção dos fechos bom então de novo eu não estou dando muita informação aqui mas estou afirmando isso como ponto inicial isso permite escolher não eu vou escolher um tzer que está no interior inseris isso é um convexo compacto dentro desse espaço de parâmetro então eu vou escolher um ponto interior a esse interior do sentido interior intrínseco do conjunto convexo compacto ok agora suponha que estou usando esse tzer como ponto de referência eu quero descrever os outros pontos nesse conjunto a partir desse ok então suponha que eu tenho outro 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 intercâmbio afim com a mesma inclinação mesmo número de rotação eu posso formar o segmento o segmento que vai de tzer para t eu vou chamar tum então eu vou formar um tés o segmento afim enfim então existe a parametrização e afim com relação a essas coordenadas e eu escolhi aqui o tés no interior isso implica que de fato S pode ser definida no intervalo um pouco maior ou A é negativo algum A pequeno mas negativo agora eu quero olhar as órbitas da singularidade então lembra que eu chamei de continuar a usar ZTS como os conjuntos de singularidade eu estou usando os itérados positivos para singularidade eu vou indicar aqui a dependência do parâmetro S a aqui para itérar e também para definição e também as iterasois negativos para o singularidade do T ou mes conjuntos que consider o initio dessa aula que depende de S étant a observação principal mas trivial e que cada uma de essas aplicações e a fim sobre sobre esse intervalo a um isso isso é a primeira observação e a segunda observação e que eu estou considerando dois pontos diferentes se m i é diferente digamos de n fin bom não sei tem m e tudo isso dizendo que esses vários e eu penso olhar então isso é o intervalo de parametro zero um definido de de farto a t a então eu estou com uma aplicação a fim a segunda observação e que essas várias aplicações a fim não vão se interceptar e esses pontos que são diferentes para s igual zero vão continuar diferentes para tant do valor do parametro isso porque o número de retação não mudou o número de retação está fixo isso quer dizer que a ordem dos pontos nesse conjunto aqui e o mesmo para tant os valores do s essas várias funções a fim não se intercepte particular digamos a aplicação isso vai lembrar o bian mens uma versão para nenê digamos de pessoas que me conseito que pessoas conhecem bem na teoria de dynamica holomorfe que a noção de moviment holomorfe a aplicação que entende respeito a aplicação obvia aqui e objectiva obviamente isso para que a noção de fonção holomorfe e no contexto complexo a generalização do uma função afim no caso real então de fato que temos aqui ou uma moção afim do conjunto dos e de tzr então com relação à noção de moviment holomorfe eu lembro o que que é o moviment holomorfe digamos é mais sofisticado de nos sentindo e quando você tem o conjunto z desta vez eu c e eu espaço de paramétro lambda então e ou a aplicação de c lambda que é o lambda ou o paramétro então esse conjunto é complexo porque pode ser mc potencia d qualquer s m e uma aplicação que correlacion a primeira variable quando vai ser fixa a segunda e injectiva mas do outro lado quando vai ser fixa a primeira e deixa a segunda variar e o lomorfe bom então estamos com a mesma o mesmo contexto aqui onde desta vez o conjunto que está se mexendo é esse conjunto z t z o movimento de cada ponto é afim e o conjunto fica os pontos ficam separados então realmente para cada s eu estou com uma bijection de z sobre a imagem que preserva a orientação ok então isso sugger de sobre correlação a isso de olhar que é a forma de Beltrami que seria o analóg de uma forma de Beltrami nesse contexto e uma coisa de não muito mais simples afim obviamente uma coisa mais elementar que holomorphe mas que vai ser essa coisa aqui então vou chamar de aga s essa a aplicação a conjugação partiel aga s conjugação partiel de t z sobre t s então essa conjugação partiel e vou extender primeiro para ser definida no conjunto interno inicialmente está definida no conjunto sub conjunto mas vou extender para o intervalo completo como de fato se você está primeiro e vou extender por continuidade isso não cria problema então vou explicar daqui a pouco porque de fato essa aplicação é Lipschitz isso é bastante claro de fato deixa eu escrever um lermo então o H S restrito a Z Tz Lipschitz não e vou escrever como é uma fonction afim vou escrever como Z mais S então para S igual Z tem que é identidade então eu chamar Muz aqui de fato Aga é Lipschitz mas eu quero realmente dizer que é Lipschitz obviamente a mesma coisa mais introduzindo a inclinação de Aga com relação a S chamando de Muz estou dizendo que essa função é Lipschitz isso vai permitir de extender depois usando a mesma fórmula extender essa função Lipschitz para o fecho para continuidade e depois eu vou explicar como extendo para o resto então é Lipschitz isso é porque é a injectividade se estou com dois pontos Z Z e Z então de fato se por exemplo Z era maior que Z Z isso tem que ficar maior eu tenho que ter Z mais mais S Nuz Z menor que Z mais S Nuz Z isso para todo S no intervalo A 1 e e aqui que é importante ter A positivo que você vê que quando você aplica isso e isso isso dar de fato de um lado para S igual um da que Z mais Z é maior que Z mais Z Z Z eu sou se Z é maior que Z Z eu dois trou lado considerando o valor A o valor A depende do T vai dar Z ou menos um sobre A Z ou menor que Nude Z Z menos um sobre A Z eu passo para ver menos Nude Z Z menor que um sobre A Z ou menos Z Z ok bom então essa função é Lipschitz bom eu acho então eu penso primeiro a extender essa função aqui e depois eu vou extender o HS no intervalo completo alors o que está sobrando é fácil a discussão sobre semi-conjugação semi-conjugação que eu fiz no início da aula está dizendo que se esse conjunto não é o intervalo interro o complemento é exatamente a união das órbitas dos intervalos errantes o interior dos intervalos errantes é a mesma coisa desse lado ok então esse conjunto pode ser o intervalo completo nesse caso eu não tenho nada a fazer para fazer que são 100 ou pode ser não ser mas se não é então o complemento é a união das órbitas dos intervalos errantes e eu vou decidir que o HS vai ser afim em relação a cada intervalo errantes então eu já conheço os valores das extremidades as extremidades do intervalo errantes estão nesse conjunto então eu vou extender como funciona afim isso corresponde para a dizer que a extensão de nós vai ser consternos sobre cada intervalo errantes então eu vou eu vou parar daqui eu não vou acabar na sexta de fato essa descrição mas deixa de dizer o que eu fiz até agora dado um T1 eu fixei o T0 no interior agora dado como ponto base se você quiser agora agora dado qualquer T1 eu fiz e eu construí uma fonction no então de fato eu vou eu vou ler no que vai ser a derivada de no disculpe quando digo constante de novo eu falei aga e afim sobre cada intervalo errantes dizer que no é afim que é constante e a derivada de no disculpe então essa função no é Lipschitz então ela tem uma derivada mou é um quasito do ponto que é o chamar de mou e essa função mou que corresponde a uma forma de Beltrami para quem conhece moviment todos o morf mas se não não tem nenhuma importância então essa função mou é limitada limitada porque a derivada de uma função Lipschitz de fato é um pouco até melhor que limitada porque se você olha essa relação você vê que o a não era específico então o a depende do teu então digamos a borne por cima é variable mas a borne por baixo ou não é a borne por baixo por causa dessa relação e essa des poiches alors mou é invariante e finalmente mou é constante sobre cada intervalo e range de tese bom é melhor eu acho parar por aqui porque senão eu não vou correr demais e sabotar um pouco a prova então e vou talvez eu não explique esse ponto esse ponto esse ponto explique porque eu tome a extension afim a derrival da constateza e constate sobre cada intervalo e range eu não explique esse ponto que eu vou fazer isso na search mas falta explicar que primeiro essa construção vai da outra direction e vou explicar a search que dado um que satisfaz essas propriedades você pode devolta construir um teum fazendo as opéras de fazer uma outra direção isso é a primeira coisa então isso vai identificar esse conjunto com conjunto de função que satisfaz isso e a segunda parte é considerar simplesmente esse conjunto de função são mou e ver que esse conjunto vão definir automaticamente o simple nesse espaço então existe uma condição que vem do que quando você vai tomar as extremidades as extremidades do ponto não vão se mexer nesse movimento afim isso implica que a mou tem medi das mediaser eu esqueci essa propriedade então essa cinco propriedade mediaser limitado maior ou igual que menos um invariante e constante sobre cada interval vai definir um simplex nesse espaço aqui esse simplex pode ser a lem dire sous term uma descrição aqui vem da caractérilização aqui que eu vou explicar na sexta ok então vou parar por aqui e completar a prova desse resultado na sexta que vou também fazer e discutir depois a existência ou não de intervallos e range particular explicando um resultado recente obtido junto com Stéfano Marmi e Pierre Moussa Obrigado que 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 estou hoje Obrigado.